E parecia aquele tejo, este rio doirado Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madrasilvas, dos frutos, das ervas, da pozes Que pareciam cantinas, os vales tão estendidos Pareciam mesmo os teus braços que me abraçam, se mexidas Ou seria das silvas, do gengibre e beijoinho Do cheiro daquela chuva, dos cassinhos Enfim, porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Parecia aquele tejo, este rio doido Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madrasilvas, dos frutos, das ervas, da pozes Parecia o verão imenso segredo Parecia até que dizias qualquer coisa em segredo Ou seria dos dias muito quedos sem fim Das noites muito melhores, assombradas assim Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Parecia aquele tejo, este rio doido Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madrasilvas, dos frutos, das ervas babosas Parecia que pareciam cantinas, balas tão estendidas Pareciam mesmo os meus braços que me abraçam singidos Ou seria das silvas, do gengibre e bem joim Do cheiro daquela chuva, dos versinhos em fim Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Ao longo de um claro rio de água doce E aí 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 E aí